E aí galera, beleza? Quase que eu tenho um outro vídeo aqui pra falar pra vocês de celular rachado porque vocês provavelmente viram outros vídeos meus aqui no canal falando de dispositivos que eu tive que quebraram a tela e que caíram praticamente de uma altura insignificante, a da altura da câmera por exemplo mas hoje o meu Zenfone 3.1 também caiu mano e mano, quando ele caiu, não, aí eu fui olhar a tela com aquela cara que eu fui pegar assim tudo limpinho, não caiu, não rachou, nada mano, e caiu em uma altura ainda maior que a altura da cama, caiu da cabeceira da cama, vocês estão vendo lá no fundo aquela altura, aquela coisa de madeira ali, é a altura da cabeceira da cama porque eu fui colocar ali o celular justamente porque eu tava sem internet aqui e aí eu coloquei ali em cima da cabeceira da cama porque o 4G da Tim aqui dentro de casa pega muito mal até mesmo o 3G+, pega muito mal o 3G da Tim então eu coloco ali pra ver se o sinal fica melhor, né? e eu tava tentando usar o dispositivo como roteador pra rotear a internet e utilizar a internet porque você sabe, quando você fica sem internet, você fica meio que desesperado e olha onde eu fui colocar o celular, na cabeceira da câmera o celular escorregou e caiu, mano, aí quando caiu sabe aquela tremideira esperando, aquela ansiedade, não, que pega o celular, mano rachada e o bicho pega só que dessa vez, graças a Deus, não rachou e eu achei incrível, né, cair daquela altura e não rachar a tela e tá até uma marquinha aqui, ó, da parte da quina que caiu caiu de quina e por incrível que pareça, não rachou e não deixando de enfatizar também que ele tem um acabamento 2.5D ou seja, a borda aqui da tela é um pouco curvada na pontinha, né então a película que eu for utilizar nesse dispositivo provavelmente não vai vir até no cantinho não vai proteger completamente a tela eu já disse aqui em um vídeo anterior que eu odeio esse tipo de acabamento porque a película você não consegue colocar até o finalzinho aqui da construção até o finalzinho da tela do dispositivo não protege completamente a tela de eventuais quedas quedas leves, né pode eventualmente em algumas quedas quebrar a película ao invés da tela e olha que um dia antes eu tinha comprado uma capinha de silicone do iPhone 7 Plus porque ainda você não encontra aqui nos camelódromos uma capa para o Zenfone 3.1 aí eu tive que comprar qualquer uma ou outra para adaptar para eu não correr o risco de deixar o dispositivo cair e quebrar a tela então um dia antes eu tinha comprado uma tela só que nesse momento eu não tinha colocado a capa eu tirei a capa porque essa capa do iPhone 7 Plus tapa o sensor de biometria então eu tiro ela aqui dentro de casa porque com a capinha atrapalhando a licença de impressões digitais fica meio complicado eu tiro ela sempre quando eu estou aqui dentro de casa e se rachasse a tela ia ser péssimo para mim porque é um dispositivo incrível para vocês terem ideia de como o celular é poderoso a câmera desse celular é sensacional vocês vão ver vários reviews aí na internet e vão ver o quanto a galera elogia a câmera desse dispositivo é realmente incrível eu tirei cada foto eu vou passar aqui a seguir no vídeo já para vocês terem ideia das capturas que eu já fiz com esse dispositivo e não vem colocar nos comentários ah está falando bem porque ganhou o dispositivo não meu irmão porque para vocês terem ideia duas pessoas que são fanáticos por dispositivos da Apple gostaram tanto das capturas que eu fiz nesse dispositivo que sentiram a vontade de ter esse dispositivo esse cara inclusive é um antigo seguidor aqui no canal ele está louco para comprar o meu Zenfone 3.1 e eu estou falando não vou vender agora não vou vender agora porque eu estou amando utilizar o dispositivo ele tem uma irmã também que utiliza iPhone também está doida para comprar um Zenfone 3.1 só por causa da câmera é loucura para vocês terem ideia as lentes dessa câmera são um conjunto de lentes do Galaxy S7 com o iPhone 7 só para vocês terem ideia então essa juntão aí deu muito certo deu muito certo vocês esperem a análise que vocês verão que a câmera é realmente incrível enfim pessoal o intuito desse vídeo é para falar justamente disso que o dispositivo caiu dessa altura e não quebrou a tela eu não sei se ele tem algum tipo de proteção especial ou algum tipo de construção especial que evitou de rachar a tela facilmente no entanto eu tenho quase certeza que ele realmente caiu de quina bateu a quina aqui porque tem uma marquinha rachada vou tentar colocar foto aí tirar uma foto bem de pertinho para vocês verem que realmente marcou aqui a parte da tela e nessa queda eu acho que a construção dele é meio encaixada aqui porque isso saiu um pouquinho sabe você pega aqui e sai facilmente ele só tem dois parafusos aqui na parte inferior e saiu facilmente eu tentei aqui desmontar mas eu notei uma chave da parte traseira eu ia tirar a parte traseira dele só para ver como é por dentro e saiu fácil aí eu peguei e tive que encaixar e empurrar sabe só essa quedinha aí fez isso eu acho que bateu primeiro na construção na parte de metal e depois bateu na tela por isso que não quebrou então aguardem a análise completa desse dispositivo que eu tenho muita coisa boa para falar para vocês porque vocês vão tirar uma ondinha se vocês comprarem um dispositivo como esse porque aqui é o que está acontecendo cada pessoa que eu mostro a foto que esse dispositivo faz ficam babando pela câmera desse dispositivo é todo mundo mesmo é geral fica babando pela câmera desse dispositivo tanto na principal quanto na frontal frontal é extraordinária também eu só tenho um ponto negativo com relação a câmera frontal desse dispositivo porque o ângulo de visão é um pouco mais fechado não segue o conceito wide angle ângulo aberto enfim mas fora isso é extraordinária a câmera desse dispositivo e a câmera de um smartphone hoje em dia é praticamente a principal funcionalidade do dispositivo porque se a câmera do dispositivo é boa o celular é bom então é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita e até a próxima a próxima e aí